O Ministério Público do Amazonas, por meio do GAECO, deflagrou nesta segunda-feira a operação Jogada Ensaiada, que teve como objetivo desarticular o esquema criminoso em fraude de licitação, lavagem de dinheiro e corrupção. O esquema contou com a participação de agentes públicos e empresários de Manaus. As investigações apontam que houve favorecimento a uma empresa para o fornecimento de serviços de agentes de portaria para o hospital público da cidade, sendo identificado sob preço na contratação, que resultou em um prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 2 milhões. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão. Para essas e outras informações, continue nos acompanhando. Feifiane Ramos para o portal AM1. Informação com qualidade.